Música Hoje no primeiro dia da 45ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, SBP, o tema discutido foi o exercício profissional enquanto trabalho, um projeto político em construção. Apresentado por Marisa Borges, Rogério Oliveira e Maria da Graça Jacques. O que é que o trabalho como categoria constitutiva é capaz? Isso constitui como humanos e nos dá uma diferença na nossa constituição. Agora, mas assim, se é tão positivo isso, qual a representação, na verdade, que a sociedade, que o mundo social, qual a representação social do trabalho? Eu peguei duas músicas para a gente tentar ver. A primeira delas é essa aqui do Chico Buarque de Holanda. Vocês vejam o que ele diz, vai trabalhar vagabundo. O que isso está querendo nos dizer? Que quem não trabalha é vagabundo. Então, vocês vejam assim, é a noção de que o trabalho é uma forma de inclusão e valorização social. Muito bem. Mas depois o que ele diz? Vai terminar moribundo. No fim da fila do fundo da previdência. O que ele está dizendo também? Quem não trabalha é vagabundo, mas quem trabalha vira moribundo. E vai adiante. Parte tranquilo ou irmão descansa na paz de Deus. Vocês estão vendo que nessa música, o que o Chico Buarque consegue transmitir? Essa ambivalência que a noção de trabalho no mundo contemporâneo contempla. Vocês vejam, vai te entregar, vai te estragar, vai te enforcar, vai te educar. Agora, vejam bem uma outra dele também, do Chico Buarque, que é a construção. Vocês vejam uma coisa. Aqui, de novo, a ideia da morte. Do trabalho morte. Morte ou pelo acidente de trabalho, morte ou pelo suicídio em função do trabalho. Então, vocês vejam, eu estou querendo trazer essa ideia, porque tudo isso, quando a gente fala do trabalho do psicólogo e da psicóloga, a gente precisa dar conta. Então, não podemos fazer uma abstração e tirar essa ideia que a representação social contempla para a questão do trabalho. Então, o que a gente tem, enfim, sobre a questão do trabalho? Então, a gente tem a associação, quem não trabalha é vagabundo, então, trabalha com conotação moral. A gente tem a ideia de adoecimento, de morte associada ao trabalho, mas a gente tem também que trabalha promotor de saúde. A pessoa começa a apresentar, vai trabalhar, que você vai ver como você melhora. É, quer dizer, é todas essas ideias. O valor cultural e simbólico, tá? Tanto, vocês vejam as consequências do desemprego, as consequências do afastamento do trabalho por doença. Por quê? Porque o trabalho tem um valor cultural e simbólico. É o eixo central da identidade psicológica. Ou seja, o que eu faço é quem diz o que eu sou. Vejam bem, quando a gente faz uma apresentação, a gente começa dizendo o nome e o que vem logo em seguida. O que a gente faz. Se a gente não diz, a pessoa pergunta. Pergunta e diz assim, o que é mesmo o que tu faz? Por quê? Porque o que eu faço, o meu trabalho, diz ao outro quem eu sou. Além disso, é o mediador de integração e inserção social. É fundamental no âmbito afetivo e relacional. Vocês vejam hoje. Hoje as relações afetivas e as relações de amizade se fazem quase sempre nos ambientes de trabalho. Permite a expressão de habilidades psíquicas e é constitutivo dos modos de ser e de viver. Vamos só pensar hoje, nós estamos todos aqui, saímos seis horas, acordamos seis horas, seis e meia, né? Cada um não sabe. Por quê? Então, o nosso modo de viver está pautado pelo meu trabalho cotidiano. Muito bem. Agora, como é que a psicologia trata a categoria trabalho e como é que os órgãos de classe tratam o trabalho dos psicólogos e das psicólogas? Vejam bem. Historicamente, o que a gente constitui é uma posição marginal. O trabalho do psicólogo e da psicóloga não ocupa um lugar central. A área de aplicação, a psicologia não vê o trabalho como algo constitutivo, como categoria constitutiva da subjetividade, mas, simplesmente, a psicologia trabalha como área de aplicação. Nós temos pouca teorização sobre essa categoria, nós temos uma hegemonia das teorias que não privilegiam o trabalho na etiologia, inclusive, do adoecimento psíquico e o entendimento de que os órgãos sindicais são intermediários privilegiados na discussão sobre o trabalho da categoria. Portanto, que os órgãos de classe não teriam papel algum para entender o trabalho dos psicólogos e das psicólogas. Mas, veja bem, aquilo que eu estava dizendo para vocês, quer dizer, eu, a identidade do psicólogo e da psicóloga se constitui em cima do trabalho que esse psicólogo e essa psicóloga exercem no seu cotidiano. E, a esse traço identificatório se agregam outras traços, outras qualificações exigidas pelo trabalho que nós construímos no mundo de trabalho. Bom, então, assim, quando a gente, os órgãos de classe procuram falar do trabalho, nosso diálogo tem que ser com gestores públicos, com gestores privados e também com a categoria dos psicólogos e das psicólogas. Devemos falar com todos, ferramentas democráticas, não basta só a ferramenta representativa. Nós temos que hoje dar um salto e utilizar também ferramentas participativas. Quer dizer, não é só eu elejo alguém, alguém me representa e eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, a gente tem que fazer, usar ferramentas que permitam que todos se posicionem e participem. Precisamos falar também com gestores privados, com cada psicólogo, inclusive aquele psicólogo, seu consultório particular. Não há por que privilegiar o psicólogo que está no espaço público. Todo psicólogo e a psicóloga merecem o seu olhar, tem o seu trabalho, o seu trabalho, está o constituindo como sujeito. Bom, e que princípios devem pautar? Quando a gente trouxe no início dessa palestra. São os princípios éticos fundamentais. Então, nós temos aqui, do Código de Ética do Psicólogo, os princípios fundamentais que o psicólogo deve, e o trabalho do psicólogo deve se pautar. Isso está no nosso Código de Ética e como inicia esse nosso Código de Ética. Estou deixando para vocês. Bom, então, o que eu estou querendo, para encerrar, trazer para vocês, para a gente dar prosseguimento à mesa? A ideia é de que precisamos, sim, chegar ao trabalho dos psicólogos e das psicólogas, este é o papel fundamental, e precisamos, portanto, romper alguns pontos que estão aí cristalizados. Então, eu termino a minha contribuição com essa frase do Fernando Pessoa, que eu acho que mais ou menos diz da nossa intenção, quando a gente diz há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre margem de nós mesmos. E é isso que a gente procurou trazer nessa palestra aqui, que é tentando trazer para vocês a ação que essa gestão do Conselho de Psicologia está fazendo em relação à questão do trabalho do psicólogo e da psicóloga. Muito obrigada, gente. E agora a gente passa, nós vamos passar a palavra para todos, depois nós vamos abrir para uma discussão. Então, eu passo a palavra para a Marisa Borges, para dar prosseguimento. Difícil. Está ligado, está. Bom dia a todos e todas. Estou aqui com o desafio de seguir a graça, depois dessa apresentação, em que ela coloca claramente os desafios que nós temos e a conceituação. O Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais de psicologia, eles compõem uma autarquia, uma autarquia que tem como delegação de Estado o poder de regulamentar, orientar e fiscalizar o exercício profissional. Então, por tudo que a graça colocou, e dando sequência aí, eu não tenho apresentação de slide, então, dando sequência ao que ela falou, como que o trabalho vai aparecendo na nossa trajetória civilizatória e ganhando expressão e importância constitutiva, como ela mesmo disse, do próprio sujeito, nós chegamos ao ponto que os trabalhos diferenciados, eles começam a ser regulados pelo Estado. E, em 1962, no Brasil, a profissão de psicólogo é reconhecida como profissão, que alguns fazeres nem são reconhecidos como profissões. A psicologia, então, o trabalho do psicólogo é reconhecido como uma profissão, profissão esta que requer uma formação especial e que requer a atenção do Estado para fiscalizar esse exercício, o exercício dessa profissão. E aí, em 1962, a Lei 4.119, que reconhece a profissão, estabelece, inclusive, no bojo da mesma lei, a formação mínima necessária e quais são as prerrogativas desse exercício profissional, que é aquilo que é privativo do psicólogo. Alguns anos depois, quase dez anos depois, em 1971, é que se cria, que a lei cria o conselho, então, por lei, é criado o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais, que vão exercer esse papel de orientação e fiscalização. Acho que isso é importante colocar para a gente ter bem clareza do papel do conselho. Regulamentar, orientar e fiscalizar uma profissão que se caracteriza pela diversidade e pluralidade de fazeres e, inclusive, de orientação teórico-metodológica. E lá na lei de 61, ou de 62, o exercício profissional está pautado justamente como as atividades que estão embasadas nas teorias e nas técnicas psicológicas, nós temos que ter uma visão muito ampla desta profissão, como gestores do Conselho Federal. Então, essa autarquia tem que ter uma visão muito ampla do trabalho do psicólogo e, ao mesmo tempo, precisa dar conta de orientar e fiscalizar este exercício. Então, qualquer iniciativa que delimite ou que restringe a psicologia no sentido do entendimento de poucas técnicas ou uma técnica só, ou uma única fundamentação teórica, ela é... Ela reduz a psicologia. Ela é, assim, repressora do exercício de tudo aquilo que não está ali pautado. Bom, como é que a gente vai dar conta disso? Tínhamos, lógico, quando assumimos esse desafio de tentar participar desse processo na gestão do Conselho, que era o desafio de ampliar o horizonte e a miopia com a qual a psicologia estava sendo olhada. E... A tarefa é uma tarefa monstruosa. Imaginem vocês. Nós precisamos de ter, como a Graça mesmo já colocou, a nossa relação com os gestores públicos e gestores privados com a categoria profissional. Isso porque era parte dela falar disso, porque a minha parte vem para dizer muito mais que a gente tem que pôr aí. Quando a gente fala em gestores públicos e gestores privados, tanto são os empregadores, vamos dizer assim, são os espaços onde o trabalho do psicólogo é realizado, e também o contato com o psicólogo, nós temos que entender claramente que, por trás disso, tem uma quantidade enorme de outras instituições que regulam o trabalho em geral e que isso afeta, obviamente, o trabalho do psicólogo. tem uma quantidade de políticas públicas que também afetam o trabalho do psicólogo. Isso nos força a também estar em contato com os órgãos organizativos da categoria do trabalhador, que são os sindicatos, no nosso caso, mais proximidade com o sindicato dos psicólogos, e aí, em âmbito federal, quem representa é a FENAPSE, a Federação dos Sindicatos Estaduais de Psicólogos, e com os três poderes da República. O legislativo, o judiciário e o executivo. E aí, no começo, nós tomamos um susto com a quantidade de coisas que nós íamos ter que assumir, principalmente em termos de representações nesses órgãos. e fazer uma política de conquistar espaços representativos onde o conselho não estivesse e que fosse necessário estar. Por que precisamos estar em contato, por exemplo, com o legislativo? É porque lá são feitas as leis, e essas leis vão afetar o nosso trabalho. No executivo, porque todo projeto de políticas, ele sai de dentro de ministérios e dos órgãos deliberativos desses ministérios. e o judiciário, porque também temos lá grande parte de instituições onde o psicólogo trabalha, elas pertencem a esse sistema. E temos, inclusive, uma especialização da psicologia nessa área aplicada a essas questões de justiça. como fazer isso, não é? Como fazer isso se nós não estivermos fazendo uma aliança muito forte com a categoria profissional e com as associações e sociedades científicas ou sociedades profissionais mesmo para que nós possamos dar conta de compreender e transformar esta compreensão desse trabalho em norma para exercício profissional e para fiscalização do exercício. Então, a questão de não separar o sindicato, não é, Graça, não pensar que alguma parte do trabalho é responsabilidade única e exclusiva do sindicato, porque nós não podemos pensar em condições e relações de trabalho sem pensar em remuneração, sem pensar em jornada. Não adianta fazer uma norma muito bonita de que o trabalho deve ser realizado dessa ou daquela maneira se não tiver o contexto adequado para a sua realização. Não adianta dar uma formação bastante especializada, bastante top, no sentido de contempla o que há de mais avançado na ciência, se nós não estivermos promovendo também condições para o exercício. E aí nós caímos naquela conversa simples, falaciosa, da distância da teoria e da prática, porque nós nunca olhamos as condições antecedentes, o trabalho e as consequências dele, quando estamos pensando em trabalho do psicólogo. e ele não ocorre independente do contexto. Para olhar isso, nós temos que estar em uma relação constante, e precisamos da categoria junto com todos esses órgãos cujas decisões, deliberações ou legislações que emanam afetam o trabalho do psicólogo. Para fazer isso com uma visão do trabalho do psicólogo, que não seja um recorte de um trabalho de uma dada natureza ou em um dado espaço específico, o código de ética é o principal instrumento que norteia as nossas ações e que dá o contexto maior da inserção do trabalho do psicólogo num contexto de visão de homem, que é o contexto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos que agir com competência técnica, sem perder de vista os direitos humanos. Essa é a base, e que às vezes alguns pensam, o Conselho faz muita política, mas é necessário, nós temos isso no nosso código de ética, a não ser que um dia saia, porque eu espero que não. Essa não é uma luta nossa, não é uma luta da categoria, a garantia de direitos humanos, é uma utopia humana que aparece nos anos de 1700, com a Revolução Francesa e a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, é isso que, nesse contexto que nós temos que dar conta de dialogar com o Congresso Nacional para que a gente consiga evitar aquilo que pode ser prejudicial ao exercício da nossa profissão ou conquistar aquilo que nós precisamos para o exercício da profissão. Por isso, lá, duas campanhas, eu acho que a gente deve ressaltar, 30 horas e agora o piso salarial. E as coisas acontecem ao mesmo tempo. De vez em quando eu recebo uma pergunta, dá-se uma notícia, foi aprovado na comissão tal o piso salarial. Aí o outro vem, e a jornada? E 30 horas? Não, a gente não largou, não esqueceu 30 horas. A gente tem que ir no ritmo do Congresso. Pautou piso, a gente está lá trabalhando. Pautou 30 horas, estamos trabalhando. Por que não estão trabalhando piso e 30 horas juntos? Porque é muito mais difícil de aprovar. Então, a gente tem que também ter esse negócio do conta-gota e de ouvir os legisladores, os parlamentares, que nos dizem, se puser as duas coisas juntos, não aprova. Se aprova aqui, veta lá em cima. E tal, lá em cima, na presidência. Então, nós temos que ir trabalhando as duas coisas para ver se conseguimos as duas conquistas. Como é que a gente... E aí eu vou aproveitar e conclamar a categoria para que nos ajude nisso aí. Porque é muito mais importante do que a diretoria do Conselho Federal conversar com os parlamentares do Congresso Nacional é quem vota neles conversar com eles. Porque esses, eles ouvem muito mais. Quer dizer, na base, vocês buscarem os deputados que estão, que são do seu Estado e que estão lá, e conversar é muito mais importante, tem muito mais força do que o próprio Conselho Federal. Então, a gente faz um trabalho lá e vocês precisam reforçar isso na base, pressionando os parlamentares do Estado, independente de partido, que nessa hora você vai... Lógico que a diversidade política também é grande entre os psicólogos, cada um procura aquele que é seu conhecido, que votou nele, e vamos aí, com isso, conseguir mobilizar para as votações que nós precisamos no Congresso Nacional. E outras é que a gente precisa também barrar. Nós estamos vendo um momento, ou tentar barrar, um momento sério de retrocesso dos ganhos que tivemos, nós mulheres sabemos disso mais do que os outros, talvez, porque estamos sendo extremamente afetadas pela perda de direitos, duramente conquistados. E o que nós temos com isso? Nós temos, nós estamos defendendo, nós temos que ter o nosso exercício na pauta de direitos humanos. Então, nós precisamos, nessa hora, mesmo que isso não diga respeito à profissão especificamente, entrar nessa luta de buscar os possíveis parceiros na sociedade civil, os possíveis parceiros e trabalharmos juntos para conseguir que os direitos conquistados sejam garantidos e que nós não tenhamos um grande retrocesso. Para isso, nós vamos precisar, então, do nosso diálogo com, principalmente, no caso específico que eu estou me referindo à perda dos direitos das mulheres, os órgãos que estão ligados a isso, e aí são os conselhos de direitos, de direitos humanos, o conselho de direitos das mulheres, e também depois a gente tem outro lado, da criança e adolescente, aí tem o conselho de criança e adolescente, nós temos que fazer, dentro do Conselho Federal de Psicologia, um movimento de estarmos participando desses conselhos, e temos representações nesses conselhos. para que a gente possa mais rapidamente estar mobilizando, mobilizado para essas ações, que são ações que afetam, sim, o nosso trabalho e o exercício da profissão. E temos elementos, inclusive, para mostrar o quanto que essas perdas podem afetar individualmente e coletivamente as pessoas. Bom, isso para dar essa visão do... porque essa inserção do conselho e essa necessidade desse trabalho político. Já terminou o meu tempo. A outra parte é a parte das sociedades... Eu vou só usar um pedacinho para passar para o Rogério. A outra parte é a parte relacionada com o exercício propriamente dito, no senso muito estrito. Temos capacidade... Um plenário de um conselho federal pode, sozinho, sentar e escrever normas que regulam o exercício da profissão? Eu acho isso praticamente impossível. Sem conversar com a categoria, sem conversar com a sociedade científica. Onde está sendo produzido o conhecimento? Onde está sendo publicado esse conhecimento produzido? Como se organiza quem está produzindo conhecimento? Em associações ou sociedades científicas? Quem está fazendo o trabalho? Quem deve usar essa fonte de conhecimento produzido para o seu trabalho profissional? Como que eles estão organizados? Tem associações profissionais? Tem associações de psicólogos por área, por espaço de atuação, por um monte de coisa. Então, nós precisamos de ter essa relação, de chamar essas pessoas ali envolvidas para contribuírem com o conselho. Criamos comissões, temos várias maneiras de fazer, mas isso ainda era pouco. Participamos de fóruns de entidades da psicologia, mas ainda não nos satisfazia, porque havia um recorte muito grande, um fórum que quer falar em nome da psicologia brasileira com 18 entidades ou 22 entidades participando, quando existem mais de 40? É muito pouco. Aí nós resolvemos, o Rogério contribuiu muitíssimo para isso, desenvolver uma ferramenta de comunicação que vai permitir não só essa nossa aproximação com o profissional, como uma troca de saberes e um espaço a partir do qual nós possamos, talvez, num futuro não muito distante, realizar a tarefa de juntar teoria prática na diversidade e pluralidade da profissão, ampliando a nossa força como profissionais e o respeito que nós devemos ter por cada um dos profissionais de psicologia, independente da sua visão teórica e metodológica. Rogério. Bom dia. Bom dia a todas e a todos os presentes. Eu quero aqui cumprimentar a mesa na figura da Graça, da Marisa, minhas colegas de diretoria, e cumprimentar a todos vocês aqui presentes. Primeira coisa, pedir desculpa pela minha voz, porque eu estou um pouco... Já virou gripe, começou com uma alergia. Esses dias eu tive um monte de contato com ar-condicionado e esse negócio não é muito bacana. A questão colocada por nós, enquanto desafio aqui da Graça, Marisa, é de que modo que você transforma uma ideia, uma ideia política em uma ação política. E, além disso, como que você pode contribuir para inserir essa ideia em uma realidade? É importante que a gente faça uma análise histórica, é importante que a gente faça uma análise técnica, técnica, mas, acima de tudo, você tem que conseguir construir um parâmetro e, a partir desse parâmetro, as limitações de uma visão política. Do ponto de vista dessas questões, nós, então, criamos uma ferramenta a serviço desse projeto político, que é o Orienta Psi, que é o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia. E buscamos essa leitura do exercício profissional enquanto trabalho. Didaticamente, nós dividimos o nosso projeto político em duas grandes agendas. Por que didaticamente? Porque, no final das contas, é tudo uma coisa só. Mas era necessário você dividir pedagogicamente, didaticamente, uma agenda do exercício profissional e a agenda da psicologia na sociedade. Por quê? Porque a psicologia participa, contribui para o desenvolvimento das grandes agendas da sociedade. Saúde, educação, o trabalho também é uma agenda da sociedade, da sociedade humana. Você tem a jurídica, você tem diversos outros campos e áreas de atuação onde são pautas da sociedade. E a psicologia, assim como outros saberes, assim como outras profissões, também contribuem para o desenvolvimento dessas agendas da sociedade. Mas tem algo que é específico nosso, que é específico do nosso exercício profissional. Então, é importante que nós tenhamos isso de modo organizado para que nós possamos contribuir dentro de um processo político para que você alcance as transformações almejadas. Foi isso que nós fizemos. Mas isso não está descontextualizado de alguns marcos históricos, então nós precisamos nomear esses marcos históricos e buscar algum nível de projeção para que você tenha a condição de fazer uma análise crítica do que nós temos hoje em termos de efetivos e do que nós seremos daqui a um breve tempo. Então, a psicologia brasileira, nos últimos 20 anos, ela vive essa transformação quantitativa também. E ela, hoje nós somos 255... Isso aí está desatualizado. Eu peguei os números do final de 2014, mas agora, quando a gente receber os números das inscrições do final de 2015, que é onde você prepara toda a peça orçamentária de todos os conselhos, provavelmente nós já seremos mais de 255 mil pela projeção. Então, se nós temos inscritos e ativos, que são aqueles profissionais que estão inscritos nos conselhos e podem atuar profissionalmente, e temos em torno de 164 mil estudantes de graduação, você jogando aí uma taxa mínima de evasão escolar, dentro de cinco anos, ou seja, de 2015 a 2020, nós seremos uma categoria profissional por volta de 400 mil profissionais inscritos e ativos. Por que inscritos e ativos? Porque o egresso da graduação, uma das primeiras coisas que ele faz é correr para a unidade do conselho e conseguir a sua carteira profissional. Para isso, ele tem que se inscrever e já começar a pagar o imposto, que é a anuidade. Isso, para nós, é uma realidade e, ao mesmo tempo, um desafio imenso. Para vocês terem uma ideia, a Europa toda que congrega hoje, para além da Europa, por volta, são 36 entidades na ESPER, que é a Federação Europeia das Associações, Conselhos, Ordens de Psicologia, eles têm um total de 320 mil profissionais. 36 países europeus, 320 mil profissionais. Nós já estamos projetando por volta de 400, logo ali, na virada da década, em 2020. Quer dizer, é algo... Mas aí nós temos alguns problemas. Por quê? Além hoje de nós estarmos vivendo uma crise de representação na sociedade mundial, não é só na sociedade brasileira, crise de representação essa que reflete o momento de mudança da nossa sociedade. E é difícil para nós, quando nós estamos neste momento de mudança, termos condições de fazer uma leitura adequada, uma leitura precisa dessa mudança. O máximo que você consegue chegar é numa leitura acurada, quer dizer, na borda. E se você conseguir sistematizar isso e escrever, quem está aqui e tem essa intenção, faça, porque é assim que o homem entra para a história, quando ele consegue fazer a leitura do seu momento, do que ele está vivendo, as suas modificações, porque futuramente ele será lido como aquela pessoa que enxergou o que estava acontecendo. E o que está acontecendo hoje é essa transformação imensa que nós estamos vivendo. A crise de representação que nós vivemos hoje no mundo, no Brasil, em qualquer parte, ela é isso, é fruto de algumas expectativas. Assim como foi a transformação da pré-modernidade para a modernidade, onde o bem-estar, ele entra em pauta como um objetivo da vida, ou seja, de se alcançar o bem-estar em vida e não pós-vida, a partir da expectativa que vinha da pré-modernidade, de que você teria uma vida a partir do trabalho, a partir desse algo que te traz sofrimento, mas também te traz expectativas positivas, você poderia alcançar isso na grande massa da população em vida e não mais após a morte. Hoje nós temos outras expectativas. Quais são elas? Uma das que nós temos certeza que está aí nas ruas, está na rede social, está onde for, é a expectativa de que as pessoas querem participar mais das tomadas de decisão, dos processos decisórios, daquilo que vai influenciar a própria vida. A questão é como. Certo é que o nosso modelo de orientação, como a Marisa trouxe, que é uma autarquia de orientação, ele é um modelo dos anos 70, de 1970. Por quê? Porque é a partir de 1971. Só que o choque que nós tínhamos e temos ainda é que hoje o nosso quantitativo e as expectativas da inclusão desses profissionais na sociedade, eles modificaram muito. Então nós trabalhamos com um modelo de orientação, um modelo de organização dessas entidades da psicologia, lá dos anos 70, numa realidade hoje dos anos 2015 para 2020. A formulação crítica que nós assistimos nos anos 80 e 90, em relação ao papel do psicólogo diante da realidade brasileira, ele não levou em consideração que a nossa profissão sempre e cumpre sempre um papel contra-hegemônico diante da lógica do sistema invigente. Por que é isso? A desvalorização do exercício profissional, ela não é à toa. Por exemplo, nós somos uma categoria de profissionais psicólogos, em sua maioria psicólogas. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Qualquer dado que você coletar sobre a representação da nossa profissão em qualquer parte do mundo, você vai ver que ela é hegemonicamente feminina. E não precisamos, de modo algum, também ficar inventando a pedra ou reinventando a roda, desculpa, reinventando a roda, para saber que a realidade brasileira hoje, as mulheres, por exemplo, têm uma média salarial, uma média de ganho real, 40% menos que os homens, e as mulheres negras, por exemplo, 60% menos que os homens brancos. Essa é uma realidade que a gente tem que trabalhar com ela. O nosso compromisso, por que ela é contra-hegemônica? Porque o nosso compromisso, enquanto profissão, com o bem-estar do outro, para com as demandas da sociedade na qual nós estamos inseridos, para com a promoção dos direitos, a partir da ética profissional, isso tudo, o problema é que mesmo não é valorizado por aqueles que estão nos postos do poder político e econômico. Ou seja, o sistema no qual nós estamos inseridos não valoriza aquilo que preconiza a expectativa da modernidade, que é justamente a emancipação, a autonomia, a liberdade dos sujeitos. Ou seja, eu quero viver essa modernidade, mas eu quero que essa emancipação e essa autonomia e essa liberdade seja alcançada por poucos, porque eu crio nos outros uma possibilidade de ficar o tempo todo sonhando com aquilo, ou, no linguagem das ruas, correndo atrás daquilo, que é justamente essa emancipação, mas que eu crio todos os outros obstáculos para que elas ocorram. Isso, a nossa profissão, ela é uma profissão de cuidado, sim, ela é uma profissão que se coloca a serviço do sujeito, e da promoção desses direitos, mas ela passa a ser contra-hegemônica, porque ao sistema, como um todo, não interessa que se alcance essa autonomia, essa emancipação, mas que ela se torne um objetivo inalcançável, por exemplo, para fazer com que as pessoas o tempo todo se renovem na expectativa de chegar lá. Como que nós devemos agir? Primeiro, nós devemos superar essa falácia que a Graça colocou mais cedo, Marisa, também, de que os conselhos não representam os interesses dos psicólogos, são a maioria psicólogos, mas estão somente os da sociedade, e que as questões referentes aos exercícios profissionais com o trabalho são de responsabilidade única dos sindicatos. Olha, a razão de existência de uma profissão é justamente a autorização pública que nós temos para que nós possamos organizar um conjunto de objetivos, de expectativas, em torno de um exercício. E, para isso, nós temos que ter métodos e técnicas específicas dessa profissão, e, consequentemente, nós temos que ter uma identidade corporativa, em que, em torno dessa identidade corporativa, um grupo de pessoas se reúne, e, automaticamente, você cria uma condição para que se controle o acesso a essa formação. Em torno disso, nós temos a necessidade concreta de nos debruçarmos sobre tudo isso, como a Graça falou mais cedo, de o que significa isso do ponto de vista da identidade, o que significa isso do ponto de vista da nossa capacidade de intervenção na sociedade, para que a gente contribua para o desenvolvimento dela. Isso tudo, nós precisamos nos debruçar, não é algo simples, não é algo novo, mas é algo que a gente tem que garantir em termos de esforço. Então, o sistema conselho, nos últimos anos, não se debruçou sobre isso. E nós, recentemente, ao chegarmos ao Conselho Federal, nós, como sabemos que a categoria vem pautando isso nos últimos Congressos Nacionais da Psicologia, nós nos colocamos a serviço disso. Só que o desafio, ele é imenso, e não é um desafio só de um grupo de pessoas. Então, precisamos formatar esse projeto, e nesse projeto se estabeleça uma relação com a categoria, onde os conselhos se apresentem de modo diferente de como tem se apresentado. devemos nos apresentar o menos possível de modo impositivo e como centro de poder, e o máximo possível com base no diálogo perene, na formulação e execução de parcerias. Ou seja, partir do pressuposto de que nós temos uma crise de representação, e você insistir que um processo eleitoral de três em três anos traz para um grupo de pessoas, de conselheiros, que no nosso caso, do Conselho Federal, são 22 o número, que essas pessoas vão ter condições de pensar sozinhos e pensar tudo aquilo que for necessário para o desenvolvimento de um projeto profissional, de um projeto de uma profissão, que tem hoje mais de 250 mil pessoas, e mais de 160 mil estudantes, é muita pretensão nossa. A diversidade, ela é enorme. Quem somos nós para garantirmos um mínimo de leitura, de expectativa, para falar que temos a resposta para todas as demandas? Então, nós temos que mapear a presença dos profissionais em todas as áreas e setores, conhecer a realidade do dia a dia desses profissionais em todos os locais, fazer valer as legislações vigentes que reglamentam ou deveriam regulamentar a presença desses profissionais nessas áreas, setores de serviço. Então, nós temos que fazer uma pesquisa ampla, e essa pesquisa não é algo fácil de fazer, porque a psicologia se reinventa o tempo todo, o tempo todo ela se faz presente, é onde? Ela se faz presente nas relações humanas, acima de tudo, junto aos sujeitos, e o tempo todo, quando você tem questões novas surgindo, lá está uma oportunidade para que a psicologia possa contribuir. Só que não é fácil, porque a distância, há uma piada que diz que a distância de qualquer cidade do Brasil, de Brasília, é em torno de 20 mil quilômetros, independente de estar ao lado ali, como é o caso de Goiânia. E é justamente isso, porque você tem, além da questão geográfica, uma barreira de condições para que você participe. E se nós repetirmos isso nas nossas entidades, sejam elas conselhos ou não, nós temos um problema enorme nas mãos, porque nós vamos acabar caindo numa história de falar para nós mesmos. Então, passando para frente, quando não encontrarmos as regras estabelecidas, ou seja, tem um marco legal, como você organiza isso? A nossa sociedade é em cima de leis. Então, quando nós não encontrarmos essas regras estabelecidas, nós devemos nos organizar para auxiliar na construção e ou regulamentação das mesmas. Então, por exemplo, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, agora da política pública. Eu vou pegar o SUAS como exemplo, porque o SUAS já nasce com uma expectativa, e ele nasce, ele é criado dentro de um outro modelo, diferentemente, por exemplo, do SUS, que herda toda uma política pública da saúde. Então, ele estabelece não apenas a presença do saber da psicologia, assim como de outras profissões, naquele sistema de política pública, mas ele também já indica os vetores do saber nas equipes de referência. Isso é um marco, porque a saúde, por exemplo, que a psicologia ainda é, na sua base, no indicativo da profissão, quando nós vamos criar um curso, por exemplo, ela é avaliada pela saúde, do ponto de vista de ser uma profissão da saúde. Isso não existe nas regulamentações. Existe uma expectativa de que nós façamos isso, mas isso não está claro. Então, não basta hoje você apresentar o saber, mas também qual é o papel desses vetores do saber, que somos nós, nós profissionais da psicologia, não somos os únicos a ter esses vetores, porque o saber, ele está disponível de todos, está à disposição de todos. Mas, em termos de organização, para que nós possamos contribuir a partir da nossa presença, é importante que a gente consiga entender isso. O vetor, o saber e o vetor do saber. Vale destacar, então, essa diferença. Em algumas políticas públicas, como eu coloquei há pouco a questão do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, existe o conflito entre, e isso não é algo simples, o conflito entre aqueles atores políticos que defendem somente a presença do saber, contrariamente aos que defendem que este saber deva ser exercido por um vetor específico, no caso, os profissionais da psicologia. Então, as pessoas falam, não, isso é corporativismo, se a psicologia está na saúde, ou isso é um ato psicológico, porque se você quer estar na saúde mental, no CAPS, por exemplo, e dizer que lá, quando for tratar da questão da saúde mental, do ponto de vista das construções, do saber da psicologia, das teorias da psicologia, isso aí deve ser exercido por um psicólogo, é ato psicológico, é corporativismo. Não é bem assim. Eu, pelo menos, não acho que a coisa deva ser assim, tão simples. E nós... Eu defendo a presença do vetor do saber para exercer o seu papel, mas desde que este ocorra com a qualidade técnica e compromisso ético. E cabe aos conselhos verificar se isso vem ocorrendo. Então, na verdade, o que nós temos defendido? Vejam bem, a questão central é aquilo que você... O saber está a serviço do quê? Está a serviço de qual sociedade? Nós queremos hoje, a expectativa que nós temos, nós queremos uma sociedade inclusiva, uma sociedade para todos, uma sociedade onde o vir a pertencer não seja pautado apenas pelo esforço individual, mas, acima de tudo, pelo esforço coletivo. Fala o esforço coletivo. Então, esse esforço coletivo, ele deve ser exercido por todos, mas o eixo central para que nós possamos alcançar esse modelo de sociedade inclusiva é a ética. É a partir da questão ética que você vai balizar se este saber ou aquele saber está a serviço disso. E os vetores nós temos que mapeá-los para que nós possamos verificar enquanto conselhos. Então, o conselho tem um papel primordial, essencial, do ponto de vista do trabalho, sim. E, se este trabalho não for um trabalho bem verificado, nós teremos grandes problemas. Então, nós precisamos encontrar esses mecanismos para fazer com que a qualidade da formação seja o motivo de preocupação constante das entidades formadoras. Fazer retroalimentar aquela expectativa de profissional que nós queremos na sociedade. E não deixar a coisa correr solta, porque isso é uma outra história. Ah, corre solta, e na hora que está lá? Ah, não, isso aí é o problema daquela vela falácia. Não se pode tirar suco bom de laranjas ruins. Mas que coisa horrorosa é essa? Nós vamos continuar vivendo isso. Então, nós devemos buscar essa retroalimentação, e, para isso, nós precisamos, enquanto entidades, fazer com que os conselhos precisam assumir o papel dentro, não precisam assumir esse papel dentro do centro de política, mas ter outro papel orientador. Então, por exemplo, nós acreditamos que, ao demonstrarmos o engajamento nas demandas da sociedade, nós seríamos automaticamente valorizados, seríamos automaticamente valorizados. Isso, a priori, é um pressuposto neoliberal, assim como as pessoas criticam, é neoliberal. É quem tiver competência que se estabeleça. Então, não é bem assim. Nós temos que partir do modelo de organização. Temos que encontrar um formato que permita a participação dos conselhos na intermediação das relações dos profissionais no mundo do trabalho, e essa intervenção dá-se a via parceria com sindicatos, associações, outras entidades, tendo como eixo central a ética profissional. Quando um profissional não encontra boas condições para o seu exercício, isso repercute diretamente nas questões éticas e nos seus engajamentos com os direitos humanos. Os processos éticos que nos chegam é a prova de que nós temos isso. Todos os nossos processos têm um conjunto de questões que nos mostram que, quando as pessoas não têm a condição, por exemplo, artigo 1º, alínea C, é o mais citado nos processos éticos. Se vocês forem lá no artigo 1º, alínea C, do Código de Ética, vocês vão ver que é assumir uma responsabilidade, assumir um trabalho, quando você não tem boas condições para isso. O Conselho Federal está engajado na realização desse projeto, e, para tanto, estamos apresentando o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia, que eu tenho três minutos para linká-lo aqui, que é o Orienta Psique, que eu vou passar voando por ele, vamos ver se eu consigo fazer ele chegar aqui, que aí vocês vão ver o que significa isso. A ideia do Orienta Psique é trabalhar com a questão da democracia participativa e da promoção, da participação da nossa categoria nos processos decisórios. Eu tenho a minha senha, assim como vocês podem gerar a de vocês, bastando que vocês sejam inscritos nos conselhos. É porque cada computador tem um modelo de tecla, não é, gente? A arroba é aqui, como é que eu chego no arroba? Arroba, deixa eu ver se deu. Deixa eu ver se deu. Deu, olha aí, olha eu aqui. Então, eu estou, nunca, né? Essa é a ferramenta do Orienta Psique. Estou eu aqui na frente do painel do conselho, lá na entrada. Oi, Henrique, você está aqui? Oh, seja bem-vindo. Então, o Orienta Psique, ele parte para esse posto de algumas coisas. Primeiro, democratizar o acesso. Nenhum profissional inscrito no sistema de conselhos que acesse o Orienta Psique precisa mais pedir ao representante dele dos conselhos para que ele tenha acesso a outro colega, a outro profissional. Basta que ele venha aqui na tecla membros, porque ele tem uma responsabilidade ética aqui dentro, ele assina quando ele entra um compromisso ético, ele não pode vazar essas informações, não pode ficar fazendo propaganda aqui, essas coisas todas, promovendo. Ele vem aqui e busca um amigo dele aqui. Eu encontrei vários amigos aqui. Então, por exemplo, se eu buscar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ela já está aqui. Elisângela, que ali está também. Não é Elisângela? Elisângela, vamos ver se não precisa do acento. Elisângela, o sobrenome mesmo, eu esqueço. Souza com S, eu consigo. Souza, vamos ver se Elisângela aparece aqui. Porque eles vão procurar no 04, não. Ah, é em todos, desculpa, eu errei. Todo mundo erra, eu também. Então, aqui não vou nem falar região. Então, assim, eu não preciso mais de pedágio político, pedir aos meus representantes dos conselhos que me autorizem a encontrar um colega, por exemplo, a fazer articulação política. Então, a democratização desse banco de dados faz com que nós tenhamos a possibilidade de uma maior articulação política e de uma participação decisiva nos processos... Deu erro aqui, é porque eu digitei errado. Mas não vem ao caso, depois eu faço isso. Então, é o seguinte, outra questão. Quando nós formos promover essa participação social e os processos decisórios, nós teremos condições de discutir várias coisas. Então, nós criamos também... Essa é a versão beta, mas nós temos aqui dentro diversos grupos de discussão. E esses grupos de discussão, eles são grupos criados, são fomentados pelo nosso projeto político a partir do Congresso Nacional da Psicologia, que é o CNP de 3 em 3 anos, mas que você, por exemplo, vem aqui e as pessoas, elas criam os seus links, elas propõem a sua discussão. Então, por exemplo, eu tenho aqui a atuação do sistema prisional. Vamos no primeiro. Aqui, aí chegou uma pessoa aqui que nós não sabemos quem é e criou um tópico, estabelecendo contato. Contato por quê? Por conta... A Sofia Portugal, ela veio aqui e falou, olha, estabelecendo contato. Contato para quem trabalha com o sistema prisional, certo? Então, as pessoas começam a discutir, a se encontrar e a discutir, para saber como que eles estão atuando, o que tem acontecido e coisa e tal. Para isso, nós criamos também alguns fomentos, e a gente tem aumentado bastante, nessas versões do Orienta Psi, os cursos para que nós coloquemos temas em debates que estão caros. Nós priorizamos, por exemplo, a laicidade, porque nós estamos vivendo no Congresso Nacional um grande retrocesso. À vista a proposta estapafúdia, ridícula, da questão do aborto, que é o 5069, que está no Congresso Nacional. Ontem, eles aprovaram a revisão do Estatuto do Desarmamento, quer dizer, diversas coisas têm acontecido. Então, nós fomentamos também, a partir desses cursos, essas questões. E, futuramente, toda decisão que nós formos tomar, por exemplo, colocar uma resolução em execução, o CFP, assim como o Sistema Conselhos, os conselheiros vão pensar essa resolução, nós vamos colocar essa resolução em discussão, e depois, colocar essa redição, além de colocar essa resolução em discussão, você colocá-la em consulta pública, para que a categoria aprove ou não essa resolução que foi pensada pelos seus conselheiros. Então, o modelo de organização política que nós queremos é um modelo de participativo. Pensamos que é possível usar a tecnologia para que isso ocorra, e levar ao pé da letra a participação social, especificamente nos processos decisórios do Conselho. Essa é a contribuição que nós queríamos dar para vocês, e aí vamos abrir para o debate. Infelizmente, nós estamos com pouco tempo, porque nós começamos mais atrasados. Mas a gente tem, pelo menos, eu acho que uns 10 minutos, a gente pode garantir. Então, vamos lá. A gente leva o microfone. Obrigada. Bom dia. Eu sou a Luana, sou estudante de graduação aqui da Federal e tudo. E eu queria saber qual é a posição do Conselho em relação à questão de formação mesmo. Porque a gente discutiu muito isso na matéria de ética que a gente tem aqui, e a gente teve sorte de ter o Marco Aurélio participando dessas discussões, porque a questão da formação do psicólogo, hoje em dia, no Brasil, a gente sabe que ela é muito, apesar de a gente procurar ter aprovação do MEC e tudo mais, é uma formação muito desigual. E aí, eu não sei, igual eu vejo muitos problemas que aparecem nas discussões dos conselhos, quando a gente mexe no site e tudo, é muito por uma não-uniformidade nessa questão da formação do psicólogo. Trabalhar as questões éticas, a questão das discussões e tudo, que na Federal é uma coisa muito presente, muito cotidiana, e a gente sabe que não é uma realidade em todas as instituições de ensino. E se o Conselho pensa em fazer atuação nessa formação, porque, às vezes, também seria um processo a menos de ter que cuidar com isso no futuro, igual vocês falaram. E nós, estudantes, saímos com muitas dúvidas, porque, quando você entra em uma instituição, por exemplo, em um hospital, em uma empresa e tudo, quando você fala que é psicólogo, todo mundo acha que você vai resolver todos os problemas. E aí, mesmo que você tenha uma formação muito boa, ainda fica na dúvida qual é o limite da nossa profissão. Porque as pessoas não colocam nessa posição de resolver tudo, e a gente sabe que a gente não vai resolver tudo, a gente tem o nosso limite. E, para o aluno, isso fica muito confuso. E eu acho que é por isso que desencadeia muitas dúvidas também na própria atuação de pós-formada. Eu queria saber qual é a posição de vocês. Vocês escutem sobre isso? Vocês têm plenamente sobre isso? Vamos pegar mais umas perguntas. Teto, acho que a gente pega mais umas questões e a gente responde em bloco. Pode ser, Luana? Pode. Bom dia. Meu nome é Rebeca Pina. Eu sou de Salvador, Bahia. Sou graduanda também de psicologia. E eu tenho um questionamento a trazer. A gente está vivendo uma sociedade que está passando por grandes transformações. e uma dessas transformações é o adoecimento mental crescendo de uma forma absurda. A gente tem alguns ganhos com a psicologia que nós tivemos. Do tipo, a única coisa que única e exclusivamente o psicólogo pode fazer é a avaliação psicológica. Emitir o... Como é que se diz? O psicoteste. A aplicação do psicoteste. Emitir o laudo do psicoteste, da avaliação psicológica. Então, por exemplo, se você pega dentro de uma organização, um profissional, que ele vai trabalhar em situação de risco, que ele vai trabalhar em situação de se expor, você tem dentro das organizações um serviço médico, um serviço de PCMSO, você tem uma central de segurança do trabalho, onde a pessoa vai se dirigir e ela vai ter que passar por uma avaliação médica para se submeter ao trabalho. No entanto, eu entendo que essa vaga também deveria estar aberta ao psicólogo para estar lá, sim, fazendo a aplicação do psicoteste, fazendo uma avaliação, se ele tem não só condições físicas, mas condições emocionais, de fato, de estar realizando, por exemplo, uma atividade restrita em altura, em espaço confinado. Então, do tipo, eu entendo que seria muito mais importante um olhar enquanto psicólogo do trabalho do que enquanto psicólogo organizacional. Então, eu enxergo nessa área um campo ainda em aberto, uma área onde a gente ainda pode estar inserindo de uma maneira mais profunda, estar atuando. Um outro aliado disso tudo que está no processo é, por exemplo, que a gente está vivenciando muito a questão das empresas com relação a... Está em processo direto agora? O que a gente está tendo no processo? Assédio moral, dentre outras coisas mais. As condições de trabalho. Hoje você tem um capitalismo, você tem uma ameaça de crise, e, por conta disso, as empresas, os líderes, eles vão cada vez mais massacrando seus funcionários, demitindo, e aquela ameaça iminente de que, se eu falar alguma coisa, o próximo, embora sou eu. Então, você vê aquele assédio moral em cima dos funcionários, e a pessoa vai cada vez mais sendo coagida, atrascendo não só a sua função, mas a sua, de mais cinco colegas, por medo de perder o emprego, porque tem filhos, dentre outras coisas mais. Então, você vê também a questão da cultura organizacional, a questão do estilo de gestão da empresa, e o adoecimento em massa. Você tem, por exemplo, bancos bancários com síndrome do pânico, dentre outras áreas mais. Como o Conselho está se posicionando frente a isso? Diante de se posicionar, impondo no tipo, uma outra questão que tem também relacionada a organizações que eu vejo. Muitas empresas estão contratando psicólogos como analista de recursos humanos, para não ter aquele vínculo do piso salarial, da categoria salarial, e fica aquela coisa dispersa. Como é que o Conselho está se colocando frente a essas questões? Outra coisa que a colega está solicitando aqui, disciplinas nas faculdades que estão sendo transferidas para serem dadas online, não mais presencialmente, dentre elas, psicofarmacologia e a própria ética. Online. Mais alguma questão? Vamos pegar essas duas e daí a gente... Tem três ou duas? Sou a Dilma Argarete, sou de São Paulo, sou doutorando em psicologia da saúde, mas a minha área também é educacional, sou psicóloga e pedagoga. O que eu vejo atualmente, a relação da psicologia e a outra área que está entrando, que é a psicopedagogia. Então, é assim, dou aulas no curso de psicopedagogia, o aluno se forma, já abre consultório. Queria saber o posicionamento do Conselho, não está regulamentado como profissão. Você vê, inclusive, o próprio Conselho, não, mas o de São Paulo, colocando no site dos concursos, psicopedagogo ganhando mais que psicólogo. Queria que vocês se posicionassem a respeito disso. Parabenizo que vocês estão aqui. Acho que é importante a gente estar falando e discutindo. Agradeço a presença de vocês. Bom dia, sou o Juan, acadêmico de psicologia de Palmas, Tocantins. E, ainda sobre a academia, um subponto que eu quero acrescentar nesses dois aqui, é que como o Conselho entende a participação dos acadêmicos nos CRPs e no próprio CFP? Então, acho que a gente vai fazer uma rodada. Vamos fazer uma rodada de respostas aqui. E, depois, se a gente tiver tempo, a gente retoma. Eu acho que está funcionando. Bom, eu vou começar a responder, e depois os outros vão participar dessa resposta. São várias questões diferentes. Duas questões. Dentre as perguntas feitas, uma relativa à formação e a outra, ao que é privativo do psicólogo, é o que eu gostaria de explorar um pouquinho na minha resposta, e deixo as questões relacionadas ao mundo do trabalho, à psicopedagogia, para a Graça e o Rogério, se quiserem falar. Bom, primeiro, a questão da formação. O Conselho Federal de Psicologia, como autarquia, esteve desde o início do trabalho mais sistemático de avaliação de cursos de graduação, feito pelo Ministério da Educação, participando de uma comissão chamada Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia, essa é a nomenclatura do MEC, composta por profissionais, professores e por profissionais indicados pelo Conselho Federal, para estabelecer as regras de avaliação dos cursos de psicologia. Isso antes ainda de existirem as diretrizes curriculares, quando a gente ainda tinha um tipo de orientação, de concepção de educação, baseada em currículo mínimo com disciplinas. A partir do trabalho das comissões de especialistas, de diversos cursos, lá junto ao SESU, se avançou para as diretrizes curriculares. Diretrizes curriculares, elas estabelecem agora competências que são esperadas do profissional. E nós temos os cursos para se organizarem, têm que se organizar pensando, Então, que conteúdos ele vai precisar utilizar para poder estabelecer aquelas competências? O que foi mudado no Brasil foi uma visão da educação centrada em conteúdo, conteudista, para uma visão centrada no estudante, no desenvolvimento das capacidades para o fim da educação, no nível que ela está sendo realizada. Nas nossas cabeças de professores universitários, nunca saiu a ideia da disciplina. A disciplina como o nosso espaço de autonomia, a disciplina como o nosso feudo, onde nós fazemos o que queremos, a disciplina como a aula, como aquele espaço onde nós temos autonomia completa e nós somos donos daquilo. Então, a dificuldade não passa só por estar nos órgãos reguladores, a dificuldade passa por uma cultura de educação, que deve ser, para que nós consigamos mudança, nós temos que estar discutindo isso claramente. Enquanto nós estivermos, como professores, ocupando um espaço que nós não queremos perder, mesmo que ele não contribua em nada para a formação do estudante, ou não queremos descobrir como ele pode contribuir para a formação profissional, nós não vamos avançar. Então, não é uma questão só de órgão regulador, é uma questão de uma... que nós temos que pensar sistemicamente e atuar em conjunto para que nós possamos, de fato, mudar. Bom, então, isso com relação à formação. De alguns anos para cá, o Conselho deixou de estar presente nessas comissões de especialistas, porque ele terceirizou a coisa da educação, o seu olhar sobre a educação, transferindo isso para uma associação profissional que passou a ser a responsável por fazer isso. Então, existe hoje um vácuo, nós estamos retomando isso, porque nós queremos sim relações com as instituições, mas nós não podemos ter o vazio de conteúdo no próprio Conselho. Nós precisamos estar juntos. Então, esse terceirizar e passar, não, não tenho que olhar a educação, eu dou a educação, é obrigação de outra instituição. E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, tendo ouvido o que você disse, de que a única coisa privativa do psicólogo é o uso de testes psicológicos. Eu jamais trabalhei com testes psicológicos e não vou admitir que ninguém me tire o meu título de psicóloga. Porque o que eu faço e o que eu fiz é, sim, psicologia. Mas eu não quero... Eu estou falando isso dessa maneira, porque eu acho que tem que ficar muito claro o que diz a lei. E o que diz a lei é que é o exercício baseado em métodos e técnicas psicológicas. Se o tamanho da nossa cabeça profissional é do tamanho de que só nos permite compreender que método e técnica é teste, nós estamos perdidos. Métodos e técnicas psicológicas não se limitam a instrumento. Teste não é método, teste é só instrumento e nem é técnica. É só instrumento. Bom, eu vou tentar também, Rebeca, responder à questão que você trouxe, que eu acho que é importante, que é a questão da saúde do trabalhador. Nós estamos realmente com uma situação hoje, os chamados transtornos mentais do comportamento ocupam o terceiro lugar nas causas de afastamento pelo INSS. vocês imaginem que pelo INSS são só os trabalhadores das empresas privadas. Vocês imaginem que essa estatística não pega os trabalhadores do setor público, não pega os terceirizados, não pega as pessoas que são autônomas, etc. E ainda tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Nós temos um trabalho também do psicólogo que está adoecendo. Então, eu acho que essa é a questão que a gente tem que se voltar para isso. No Orienta Psi tem uma discussão que chama condições de trabalho no grupo lá. Eu até faço parte desse grupo, mas eu queria te sugerir um artigo que tem no jornal do Conselho Federal de Psicologia. Eu não sei como é que você pode acessar esse jornal no site do Conselho. A Maria é assessora de comunicação. Eu tenho a judicialização da psicologia que está dentro da minha cabeça. Você pode acessar no site. Tem um artigo exatamente a sua pergunta, que é sobre a questão das condições de trabalho e não dos trabalhadores em geral e do psicólogo e das psicólogas em particular, dentro das empresas. A questão, inclusive, do assédio moral, mas não somente. Então, eu acho que é muito importante isso que você está trazendo, porque muitas vezes o psicólogo se volta para o empregador e não para os trabalhadores. Então, eu acho que isso, e essa é uma campanha que a gente tem feito no Conselho, através dos grupos, para dar espaço para os dois modos de trabalhar. Essa é uma questão. A outra, ainda só completando, então, eu acho extremamente importante essa preocupação e sugiro essa leitura. Só respondendo também sobre o Conselho e a questão da formação, que foi a pergunta que a Luana fez, só para complementar, o Conselho, ele é um órgão também opinativo, emite opinião na questão das avaliações e reavaliações dos cursos de psicologia. Quando o MEC permite, e muitas vezes o MEC não faz essa demanda. nós demandamos, a gente está insistindo com o MEC, que a gente quer ocupar esse espaço sim, mas nem sempre é uma coisa muito simples de fazer. Bom, concluindo aqui, porque tem que ser rápido, vocês, automaticamente, vocês tocaram em pontos essenciais para a gente entender essa questão. A formação, o exercício profissional, as suas limitações, a forma de abordagem do novo, certo? Então, assim, tem uma questão máxima. Vamos voltar para a neuropsicologia, que não é nova, que tem a ver com a psicopedagogia, para eu te responder. O seguinte, se você não faz... Não, psicopedagogia, vou voltar para a neuropsicologia, que é um dado concreto. O que acontece? Quando você tem algumas demandas, e essas demandas não são acolhidas pelas entidades como a nossa, o que ocorre é que as pessoas, os atores, os vetores do saber, eles correm para outro espaço, para encontrar o seu espaço político e desenvolver aquele saber. Entendeu? Então, por exemplo, a neuropsicologia, durante 20 anos, isso é a palavra do presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, o Leandro Maloica, daqui de Belo Horizonte, que nos disse, durante a inauguração da sala das entidades, de que ele nunca tinha tido condições de acessar o espaço do Conselho Federal de Psicologia. O que aconteceu? Ele correu para dentro da formuleologia. A Sociedade Brasileira de Neuropsicologia foi organizar a sua produção científica no Conselho da Fonoaudiologia e trouxe para nós um impasse. Então, nós sabemos que é complicado isso. Então, por exemplo, o psicopedagogo vai exercer ou não um papel de psicólogo? Não. Não vai? Agora, como se resolveu isso para você falar ele pode abrir um consultório? Na minha visão, não. Não, na minha visão, não. Agora, lá atrás, por que ele abre? Você sabe por que ele abre? Porque, mais ou menos, em 2004, se fez uma discussão na Assembleia das Políticas da Administração e das Finanças do Sistema Conselho de Psicologia, se fez uma discussão, inclusive, com o Hans, que é lá de São Paulo. Como é que o nome dele completa? Aquele cara que trabalha com o traduz os textos do Freud? O Hans. em que se fez uma discussão e se chegou a uma conclusão, a partir desses atores políticos, que se tomou uma decisão em nome de toda a categoria, dizendo que a psicoterapia não era mais um método e técnica. Eu sei. Psicoterapia não é mais um método e técnica do psicólogo. Sendo assim, não é privativo, sendo assim, qualquer profissional que fizer qualquer formação terapêutica, seja ela em qual linha for, pode chegar lá e se colocar como terapeuta. Entendeu? Foi essa uma questão, uma ação política que gerou isso. Gerou essa questão, por exemplo, que o psicopedagogo ou qualquer outro profissional, sociólogo, filósofo, sei lá o quê, vai lá, usa o saber da psicologia, abre um espaço e fala, agora eu sou terapeuta. Ok. Isso é uma contribuição que se apresenta, inclusive, com CRT. CRT. CRT, número tal. CRT, número tal, é Conselho Regional de Terapeutas. É uma confusão que nós temos. Para, é uma confusão que não, a gente, isso tem que, assim, é uma ação que tem que estar constantemente, os conselhos regionais, cabe essa tarefa, de estarem em cima, fazendo essa fiscalização, para que isso, essas práticas abusivas, não ocorram. Só que a gente não respondeu ainda. Não, eu vou falar com ele. Então, não dá. Agora, correndo, eu te dizer o seguinte, eu estou à frente de fazer contato com a maior parte dos centros, com as unidades de ensino, as faculdades e coisa e tal, porque nós queremos que os estudantes de graduação também participem dessa proposta do Oriente da Psia aqui. Participem disso aqui. Só que aí tem um detalhe, aqui dentro, você tem uma responsabilidade ética. Então, nós estamos procurando o centro de ensino e falando, indique um responsável técnico, um professor que seja inscrito, que fique como responsável técnico. O que esse professor vai fazer? Ele vai, a partir da sua RT, da sua responsabilidade técnica e ética, pegar uma lista de alunos e introduzir esses alunos na plataforma para que eles possam acessar a discussão desse conhecimento. Quando este professor, quando este aluno não fizer matrícula, alguma coisa, e aí, nas questões éticas e tal, ele é obrigado a indicar, ele não estuda psicologia mais, ele não estuda... E a discussão que nós vamos fazer é a partir de qual período que ele vai acessar, entendeu? Então, nós queremos dialogar, desde a formação também, e achamos que isso é superimportante e primordial. Agora, como fazer isso, é que é o grande detalhe. Não posso simplesmente abrir a plataforma para dizer, plataforma está aberta, porque aí são os profissionais, é uma questão mais complexa. E, voltando para a última questão que foi o que você traz, essa especificidade, a Maria já respondeu, mas você queria falar alguma coisa? Sempre? Você já entrou na orienta-psi? Ah, não, ela é estudante, é verdade. Sim. Não, a UAB. A UAB e outra. É. É uma boa ideia. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Sim. Lá em Portugal, eles criaram um... Sim, é uma boa ideia. Sim. É, a inscrição do estudante. Lá em Portugal, eles criaram um sistema seguinte, a conclusão do curso, ela só acontece com esse estágio. E aí eles criaram, numa lei que eles têm lá, que diz que todo estágio profissional deva ser remunerado, eles criaram uma resolução obrigando o psicólogo, só pode ser inscrito na ordem, se ele fizer esse estágio e esse estágio for remunerado. Ele tem que comprovar que é remunerado. Porque se ele não comprovar que não é remunerado, ele não tem inscrição na ordem. Está dando uma polêmica danada lá. Bom, é isso. Nós já estouramos o ponto. Muito obrigado. Só respondendo o analista que você perguntou, acho que a gente não respondeu. Nós temos chegado lá no conselho esse tipo de coisa, que é assim, a pessoa pede isenção do conselho porque não está fazendo... não é psicólogo, é analista de RH. E o que nós estamos dizendo é que não é. É psicólogo, porque ele está fazendo essas tarefas, portanto, ele tem que pagar o conselho, ele tem que se registrar no conselho. Então, não... Sempre que chega lá, a gente está dando essa orientação e obrigando a pessoa a se registrar. Porque analista de recursos humanos que faz seleção, que faz acompanhamento, que faz treinamento, que... E o analista de recursos humanos exige curso superior. E o curso superior é o curso de psicologia, portanto, ele tem que ser registrado, sim, no conselho. É essa a orientação que a gente está dando. Música 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 Música